O que está acontecendo? Muda de roupa. Eu explico no carro. O DPA lançou um programa para estudar o outro lado, no inframundo, como eles dizem. Eles criaram um condensador, uma máquina, para abrir a fenda para o que está além. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite. As entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador. Todos no prédio foram mortos. Nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar. Eles ligaram e pedindo sua ajuda. Eu disse a eles que você era só uma criança, que era muito perigoso. Mas eles sabem que só você sabe lidar com o que está além da fenda. É isso aí. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza. Cavaco na área. E dando continuidade à série de Beyond 2 Soul. Quinto episódio, galera. Pode passar. E? E? É isso aí. Eu acredito, galera, que vai começar... Deixa eu abrir a porta aqui. Acredito que vai começar realmente... Como eu estava falando, eu acho que começa a aventura. Não posso o que, rapaz? Eu que mando aí no bagulho? Acho que agora começa a aventura, galera. Nossa, velho, eles... Todo mundo subiu. O que poderia ser? Eu? Eles não estão dizendo tanto. Não tem jeito de conferir isso. O condensador está no andar de baixo. Você tem que encontrar a sala de controle. Foi só o que me disseram. Jody. As entidades na Fena não são como o Aire. São das profundezas do outro lado. Não se sabe quase nada sobre elas. Eu estou vivendo com uma entidade e eu não sei nada sobre ela desde que eu nasci. Eu entendi. Não se preocupe. Eu não planejo morrer hoje. Eu não sei se você é a Aire. Cara, realmente é... É uma história... Sinistra, cara. Ela convive com essa entidade. Ela não sabe... O que é, pô. É verdade, né, velho? Porque saberia também. Eu não sei se você é a Aire. Mas eu estou com medo. Alguma coisa aqui. Cara, eu não sei para onde ir, galera. Eu acho que não tem nada aqui. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Olha o que é sangue no chão, mano. Provavelmente teremos que usar o elevador, né? Que beleza. Tem que procurar a escada? Será? Vê o que pode fazer, Aiden. Ah, o Aiden dá um jeito. Vamos subir, para descer. Vamos descer. Desce. Ah, tá. Vai ficar difícil mesmo. Bacana. O elevador subiu. E a gente? Bom, eu sou um espírito. Eu não preciso de elevador. Eu não. Um Aiden, né? Puta, velho. Eu me ponho no lugar do personagem. Esse jogo é uma grande viagem, galera. Vixe. É, não vai ser fácil, não. Então, bora lá. Vamos... Vamos descer, cara. Tem jeito. Ah, cara. A gente vai conseguir... O que eu tenho que fazer aqui? Direcionar isso aqui para ela. Como, velho? Pera aí, pera aí. Tá, tem que deixar um aqui. Outro mais para cá. Aqui assim, ó. Ixi. Bom, as outras entidades devem ter o mesmo poder que o Aiden tem, né, velho? É, é... 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 É tenso. Pô, eu queria dedicar esse episódio, galera Eu sei que É um pouco É um pouco tarde Pra tá dedicando esse episódio Mas é que na Ixi Bom, vamos levantar aqui Eu queria dedicar esse episódio, cara Ele vai tá indo ao ar, provavelmente Hoje é quarta-feira E na sexta-feira passada O que eu tenho que fazer aqui, velho? Sexta-feira passada Aí nasceu a filha do meu amigo Juninho, cara, de Juninho Então, vamos dedicar esse episódio Eu vou dedicar a série inteira a ela, cara Que é uma criança linda, maravilhosa Parabéns, Juninho Que ela venha com muita saúde E te traga muita alegria Vou dedicar o Juninho também Que vem elogiando muito Vem curtindo muito a série O Sniper SP, a K O pessoal vem elogiando demais a série, cara E realmente o jogo é incrível, mano Porra, velho Eu vou começar a tomar susto nessa porra, velho Aí vai ser foda Mano, vocês viram o cara Levando aí, velho Aí pronto, mano Tava gostando tanto do jogo, velho Vamos lá, como o Aiden Como o Aiden, aí eu acho que não dá medo, né? Não é aqui Galera, como é que abre essa porra, essa porta Vamos de novo Deve ser alguma coisa Ali, ó Beleza Vamos fazer aqui Agora abriu a porta O que que será que eu tenho que fazer? Ah Sou muito sabedor Eu sei Eu também sinto isso Estão aqui Fica perto de mim, tá? Aí vamos Aqui a mesma coisa É só ruim controlar isso aqui, velho Pera aí Pera aí, pera aí Que eu tô conseguindo aí Nossa As entidades realmente são São tensas, hein, velho Será que eu vou começar a ter medo no jogo? Aí vai ser fogo, hein? Pra quem não me conhece Tá chegando agora Eu tenho um pouquinho de medo De jogo de terror, velho Mas vamos lá Acredito que não vai Será que dá pra Vamos ver se dá Vamos ver o que aconteceu com esse cara aqui Cara, como é ruim controlar isso aqui, velho Aí Nossa, velho Cara Bora lá Estamos aqui E agora? É Quando tiver dúvida É só chamar o Aiden, velho Agora eu já tô ligado Caraca, velho O bagulho aqui foi tenso mesmo, hein, velho Mas a entidade aí pegou pesado Olha aí, velho Caraca, velho O que que é isso aqui? Vixe Que susto, velho Nossa, eu tô gravando de madrugada Que é o único horário que tem silêncio aqui, velho Aí Concentração poderosa de energia O que nos permite abrir Realmente o bicho pegou Aí no bagulho, viu? E agora? E agora? O que eu tenho que fazer, mano? Vai, vai, né? Aqui Não Aqui Ótimo Ótimo, ótimo Agora é basta Peraí Acho que era só isso mesmo Eita Vamos ver o que que aconteceu Com esse cidadão aqui Pô, tá difícil aqui agora, hein Pô, mas Ai, esse cara tá tentando matar a entidade Tipo, bala, velho Vamos ver o que aconteceu com ele Ai, fumacinha Ai, fumacinha Realmente as entidades do mar, velho Olhinho, velho Caralho Caralho, velho Caralho, velho Tá, e aí O que que eu tenho que fazer, velho Eu tava tentando apagar o fogo aqui Deixa eu ver Um negócio Ah Vem aqui, ó Segura aí Segura aí Beleza Beleza Mole, mole Só que eu tô achando que tá muito fácil Olha, velho Que susto, mano Dá um sustinho, velho Dá um sustinho, velho O bagulho é tenso, viu Passar aqui Ixi, se eu errar eu vou me cortar, velho Olha que bacana Aí Quase Ah, mas eu não errei não, velho A gente tem alguém aqui, velho Será que tá vivo ou tá possuído? E aí, cara Ixi, esse aqui já era Tá possuído, velho Sua puta O que é sua mãe? Ai, meu Deus do céu, velho O que que tem aqui? O que que tem aqui? Eu tô escutando o cara chorar aqui Onde esse maldito tá, velho? Não, não, não Não, não, por favor Por favor, vai embora Vai embora, tá aqui Ei, eu sou a Jody Eu trabalho com o professor Dawkins As entidades invadiram o laboratório Criaturas das profundezas Eu não consegui me esconder Mas ainda estão aqui Sei que estão aqui Tenta chegar ao elevador Tá, tá, tá funcionando agora Você vai conseguir sair Você vai ficar aqui Mas aquelas coisas Aquelas coisas vão te matar Não, tô sozinha Nós encaramos a morte sozinhos Ei, mano Loura, sua putinha Loura Olha, velho Errei, que merda O cara dá um xeriquitiga ali na cabeça do cara, velho Que que é aquilo, mano? Toma Olha! O cara não morre Quer dizer O cara não morre Quer dizer O cara não morre Errei Puta Vou ficar prestando atenção no cara, velho Desvia Lindo Aí Morre, filha da puta Olha, mano Olha, mano Dá um trimelique na cabeça dele ali Sinistro, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Aí Toma Minha cabeça deu a última trimelica ali, você viu? Caraca, velho Olha, vou confessar, galera Eu não pensei que ia sair um jogo tão bom quanto esse Tão bom quanto o Beyond Two Souls Pô Deixa eu Tem alguma coisa pra fazer aqui, ó Tem um cara dele Pensei que não ia sair um jogo tão cedo, tão bom quanto o The Last of Us Cara, esse jogo aqui já superou minhas expectativas, velho Tô adorando o jogo, cara Vamos ver o que aconteceu com esse rapaz aqui Deixa a gente sair, por favor As entidades passam pela matéria Isso não vai pará-la Desculpa Eu não posso arriscar Nossa, velho Nossa E aí? O que eu tenho que fazer? Só abrir aqui? Eu acho que ela não tem força suficiente não. Vai lá, Aiden. Mostra pra ela como é que faz. Mais uma? E aí? Tá colado em você, Fiat. E aí? O que tá pegando? Tá como o Aiden não dá pra ver nada. Vou dar uma explorada aqui pra ver se tá suave, né, mano? Eu acho que tá suave. É tenso, hein? Ai que desfile da puta. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Puta, que merda. Ai! Os espíritos estão de brincadeira, hein, velho. Solta, maldito. Vamos aí. Soltou. Os espíritos aqui é do mal, velho. As entidades do Azelelê. Acho que dá pra passar. Espremei, filho. Você é magrinha. Eu não passava aí, não. Mas você passa. Mano do céu. Tô até vendo, velho. Ah, tá. Mano, esses caras vão começar a levantar aqui. Eu vou me assustar, velho. Eu tô vendo, velho. Dá pra ver ou não dá. Alguma coisa aqui dentro. Só vejo gente morta. Que beleza, hein. Tem que sair mexendo nos defuntos agora. Nada. E aí, cara? Tem um cartão aí? Nada. Pô, que merda, velho. Ninguém tem um cartão, não? Esse aqui não dá pra ver. Então, nós temos aqui ainda. Tem aí? Não. Então não tem. Poxa vida, velho. Será que tá nesse cara aqui, velho? E agora, velho? Dá pra entrar aqui? Não dá. Você não tem, que eu já vi. Cara, tá naquele maluco sentado ali, ó. Quer ver? Falei, mano? Ah, que beleza. Aí, ó. Tô todo arrepiado. E agora? Só não errar. Aí. Beleza. Ha! Bora, 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 bora. Corre! Demorou, fia. Toma. A cabeça fica tudo balançando, cara. Toma. Vai, 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 vai. Abre logo aí também, porra. Vai, lesadinha. Aí, beleza. Vai lá, vai lá. Trimilique da porra na cabeça, velho. Deixa eu ver quanto tempo tá aqui já. É, atendendo a pedidos aí. Eu pedi uns episódios com mais de 30 minutos. Então, tome. Já passamos dos 30 minutos, já. Apesar que com a edição, talvez caia um pouquinho, mas... O que que eu tenho que fazer aqui, velho? O que que eu tenho que fazer aqui, velho? E aí, meu? Tá difícil de ler aí o bagulho? Ih, mano. Achei que o Xavier agora tá fraco, hein? Será que bugou o bagulho? Pera aí. Vai, agora vai. E aí, mano. Tá dando certo o bagulho? Pera aí. E aí, caralho. E aí, agora vai. Aconteceu alguma coisa. O nível de energia do condensador continua subindo. Temos que desligar. Agora. Não consigo. Não consigo. Mano, o pau tá quebrando lá fora, velho. Olha o que é entidade no bagulho, velho. Parece aquelas sentinelas do Matrix. Quem lembra, velho? Só que eu acho que isso não é muito bom, velho. E agora? Droga. Essa merda não funciona. Outro consor. Se eu chegar lá, eu acho que ainda temos chance. Então, vamos. Demorou. Deixa com nós. Corre. Solta ela, filha da puta. Vai, 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 vai. Solta, maldito. O Aiden é poderoso. Isso é muito con屏it dorophy. E aí, velho. E aí, velho. O bagulho agora ficou tenso aqui, velho. Pra destruir um é um comando, pra destruir outro é outro comando. O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Aí. Ai, 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 ai. Aí deu certo. Bora, 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 bora. Galera, eu tô quieto que eu tô meio concentrado, mas eu tô aqui, hein? É lógico que eu tô aqui, quem tá jogando? Ai, eu sou muito idiota. Corre. Caralho, parecia que o negócio tava pertinho, velho. Cara, eu não sabia que tinha que fazer isso aqui, velho. Foi cagada, eu confesso. Vai, que merda, velho. Solta, filha da puta. Aê. Porra, mas você também enrola pra passar no bagulho, velho. Vai, vai, vai. O cara queria pegar mais uma balinha de café ali, mas tá difícil de parar o jogo aqui, viu? Eu errei. Puta, eu errei. Vocês viram, né, velho? Segura aí, minha filha. Aí. Caralho, o que que eu tenho que fazer aqui, velho? Aí. Solta ela, filha da puta. Ai, tem mais um, velho. Cadê o outro? Caralho, tem uma par, velho. Agora fodeu. Vai, 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 vai logo. O que aconteceu? Morreu? Não. Aí, beleza. Beleza. Nossa, se eu errasse, agora eu tava fico errado, hein? Vai, sobe logo. Nossa, que ódio. Aí, o capeta vai te pegar embaixo aí, ó. Nossa, velho, a merda que vai dar. E aí? Nossa, velho, a merda que vai dar. Olha esse gráfico. E aí? E aí, tá bom. Nossa, cara, aí. E o Aiden, velho? Cara, o bagulho puxou as entidades de tudo pro mundo, sei lá, da onde, de novo. Um inframundo. Ele não deve ter puxado a Aiden. Será, velho? Não é possível, mano. Aiden, você está aí? Porra, velho, deu merda, cara. Ah, que beleza. Caralho, por um minuto eu pensei que eu tinha feito alguma cagada. Que bom que não te perdi. Ah, meu Deus, eu tive tanto medo de perder você. Não deixe eles fazerem isso de novo. Se abrirem uma passagem, não vai sobrar nada. Então é isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Conto com a sua avaliação. Conto mais ainda com o seu comentário. Fiquem todos com Deus e... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.